E aí gente tudo certinho Júnior por aqui mais um vídeo de um recomeço para vocês e vocês podem ver que tem algumas pequenas alterações aqui que eu já vou explicar para vocês bom enquanto eu tava jogando depois da gravação do último episódio eu andei brincando um pouco e fazendo algumas coisas tá eu voltei lá na minha caverna eu peguei mais um pouco de terra longe de trazer tudo mas pelo menos eu consegui cobrir tudo aqui tá tava dando uma olhadinha nas cruzas do magical crops algumas coisas eu já fiz outras a gente vai fazer junto e eu também andei brincando um pouco para expandir a melhorar um pouquinho a qualidade das nossas sementes tá como eu fiz isso eu quebrei toda a implantação peguei as sementes mais fortes botei aqui no fundo e eu vou esperando que ela vai se espalhando para cá quanto ela mais vai espalhando mais forte vai ficando essa semente tá então vocês podem ver que aqui esse trigo eu já tô com 6 de crescimento 7 de ganho e 3 de força aqui tem 4 de força 5 5 aqui tem 5 6 e 3 então elas vão crescendo até virarem sementes mais fortes e isso com o tempo vai nos ajudar a crescer mais rápido vai nos ajudar a ser mais resistentes e vai também dropar mais coisas no momento que a gente colher eu plantei o milho lá e eu tô aqui com uma nova semente que é a pumpkin pumpkin nada mais nada menos é que as nossas abóboras tá a pumpkin ela é cruza da batata com a batata com a cenoura vamos olhar aqui o nosso livrinho do agri craft e ver o que que a gente conseguiu fazer tá tinha aqui o que eu não conseguia fazer que era justamente isso aqui que era a cruza da batata com a bela dona que dá mandrágora que eu já tinha só faltava analisar a semente tá e aqui a gente tem também a cruza da batata e da cenoura que é justamente a pumpkin então ainda falta a cruza cruza da abóbora da abóbora com a bela dona então então aí a gente tem mais aqui ó pumpkin com cana de açúcar pumpkin com cenoura tá então vamos vamos pensar um pouco eu botei aqui cana de açúcar com a cenoura com a abóbora e nasceu mais abóbora tá porque provavelmente o solo que eu precise tenha que ser outro e não nasça aqui então ainda não deu certo e eu consegui fazer a cruza da bela dona com a mandrágora e nasceu a ter artichoke quem lembra aí da taka of the beach in pois é pelo que eu lembre tem quatro sementes no witchery bela dona mandrágora o a ter artichoke e a snowball porém nós ainda não temos snowball a única coisa que eu mudei imaginando que pudesse ser isso é de colocar aqui a um crop de água como eu faço isso eu já mostrei sem querer algumas vezes a gente clica uma vez a gente era terra a gente clica uma segunda vez a gente cria um buraquinho que a gente pode soltar água aqui dentro tá então foi isso que eu fiz para nascer as water artichoke então vamos colher ela até porque eu tenho que analisar semente deixa eu colher essa aqui também que deve ser leve 1 a gente já vai expandir isso aqui daqui a pouco e vamos botar lá nosso feed analyzer seed analyzer as sementes então vamos colocar isso aqui aqui e vamos analisar o a ter artichoke e provavelmente vai me dar mais uma mutação pra gente conseguir o nosso snowball e aí vão poder voltar a fazer macumbas no witchery mandrágora o a ter artichoke a gente tem que cruzar esses dois então já podemos aproveitar e fazer isso aqui é com a mandrágora que ele cruza só que o snow bell lembrando do witchery e snow bell nasce na terra normal então vamos botar aqui o a ter artichoke eu tenho que botar o a ter artichoke com a mandrágora então vamos fazer o seguinte vamos fazer aqui aqui vai tá molhado vai pro que tem ali a gente coloca isso aqui um dois um dois aqui eu tenho que colocar água e aqui eu vou plantar o a ter artichoke eu só tinha que pegar bone meal pra gente já fazer isso aqui crescer pra não espalhar vamos trabalhar o do lado eu tô numa carência de osso eu tô saindo de noite para matar esqueleto não sai eu faço um buraco na parede e eu mato eles pelo buraco pronto a ter artichoke vamos ver se vai nascer uma snow bell pra gente aqui e aí a gente chega nesse porém tá que é a cruza da pumpkin com a cana de açúcar eu já tentei diversas vezes assim como a pumpkin com a cenoura e não nasce tá nasce sempre a mesma coisa quando eu colho isso me dá pumpkin normal tá que que eu tava vendo a ter artichoke eu tava olhando aqui agrocraft tá eu tenho aqui uma semente de cacto a semente de cacto ela nasce na areia que é uma cruza da a pop seed que deve ser alguma coisa de planta vermelha com a cana de açúcar até aí tudo bem e para fazer a pop seed é a cana de açúcar com a pumpkin beleza porém ele usa esse garden soil que não é o mesmo que a gente tem a gente aqui tem o farmland então aqui eu tenho que ter o garden soil o garden soil eu faço com uma dirt e com compost que vai dar o garden soil até aí beleza só que como eu faço compost não mostra a receita e isso aí me quebrou as pernas então fui lá para o meu amigo google e perguntei como é que eu faço compost e é bem simples de fazer o compost eu faço com a quatro o it quatro trigos e uma dirt beleza então vamos fazer aqui o composto vamos pegar aqui um pouco de dirt e vamos fazer aqui o nosso não porque esse é o composte do forestry ai 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 e agora e agora olha 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 Sim Ahá Dá humus Ahn Tá Vamos pegar o humus Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Ahn Como eu digo, a gente tá aprendendo junto, tá? A gente tá aprendendo junto O humus eu boto Não O humus eu faço isso Faço Então A gente talvez tenha chance de nascer alguma coisa aqui Vamos colocar o humus aqui E vamos ver o que que vai vingar aqui Aqui eu tenho Ahn Cenoura Será que dá alguma coisa? Alguma coisa aqui já? Ainda não Tá Beleza Por enquanto a gente tá de boa aqui O que que eu pensei em fazer pro episódio de hoje? Uma coisa que eu preciso Ahn Olhando A nossa quest book Deixa eu pegar lá Deixa eu soltar essas coisas aqui Pra não ficar com o meu inventário cheio E eu não conseguir buscar a recompensa depois Vamos já analisar essas pumpkins Dois Isso aqui como é novo Não vai ser das mais fortes Um Water Artichoke E depois eu tenho que plantar mais Deixa eu pegar então aqui o meu quest book E eu quero brincar com uma coisa que eu ainda não fiz aqui Que talvez me ajude muito Que é dessa primeira parte Isso aqui Flower Power Vamos entrar na era do Botânia Ahn Eu tenho que fazer um Petal Apothecary Pelo que eu lembre Do nosso casal Craft Não é Petal Petal Apothecary Não é muito complicado Eu preciso de Quatro pedregulhos Dois cobblestone E uma Petala Qualquer Ahn Ahn Tá aqui Vamos pegar aqui Vamos fazer aqui Um meio bloco Um Dois Um Dois Três Quatro É em cima E falta uma Petala Qualquer Tá Vamos abrir aqui Minha florzinha do Botânia Ver qual é a flor que eu mais tenho É a Laranja Então Vamos usar aqui A laranja Vamos pegar duas Petalas E vamos Vamos fazer O nosso Petal Apothecary Tá Eu vou precisar de água Então vamos botar isso aqui Aqui perto disso Pra não ter problema Vamos colocar O nosso Petal Apothecary Aqui Tá Vamos pegar nossa recompensa Ahn Tem mais um segundo Tem que fazer uma Pure Daisy Ai 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 Beleza Isso aqui não é complicado de fazer Vamos já colocar a água aqui dentro Então E Pure Daisy Pure Daisy Eu faço Com Quatro Petalas Brancas E eu jogo mais uma semente Depois Tá Beleza Tranquilo Petala branca Eu acho que eu tenho Ahn Tem que conseguir mais florzinha Ahn Mas qualquer coisa Eu tenho mais Ahn Aqui ó Floral Fertilizer E a gente já aproveita E faz isso Então aqui Eu preciso De Seeds Eu tenho lá Na caixinha Eu já botei em cima A semente De cada uma Deixa a metade aqui E vamos fazer A nossa Pure Daisy Um Dois Três Quatro Plim Pronto Pure Daisy Será que agora eu consigo minha recompensa? Não It's alive Eu tenho que fazer Dezesseis Living wood Dezesseis Living rock Tá Então vamos fazer o seguinte Eu vou colocar uma dessas aqui Eu tenho que pegar madeira E eu tenho que pegar pedra Eu só não tenho pedra lisa Né Eu tenho que botar No forno Não Tenho 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 Madeira Madeira Vamos pegar essa aqui Que eu tenho mais E já vamos começar A brincar Aqui Eu já vou ter que pegar Mais florzinha Do botânia Tá Eu acho que vocês se lembram também Do casal Craft Que muitos de vocês Estão aí pedindo Pra voltar O casal Craft Que a gente começou A mexer com botânia Então a gente coloca Ou pedra Lisa Pedra normal Ou madeira Em volta De uma Pure Daisy E ela vai transformar Isso aqui Em pedra viva E em madeira viva Então a gente tem que esperar Demora uns dois minutinhos E eu preciso de Dezesseis de cada Tá Eu vou dar aquele cortezinho Básico Enquanto eu faço Isso aqui tudo E quando eu tiver Com isso aqui pronto Eu volto com vocês Enquanto isso Eu vou jogando Aqui O Floral Fertilizer Pra conseguir Mais Algumas Florzinhas Do botânia Ó Veio uma Uma Branca Isso é muito Importante Tá Vamos fazer Isso aqui Fica pronto E eu já volto Com vocês Fiz aqui As últimas Living Woods Então vamos já Tirar isso aqui Daqui Porque eu tô sem espaço No inventário Pra variar Né É sempre assim A gente vai soltar Um monte de coisa Lá nos baús Porque não deu Já usei Meu Floral Fertilizer Consegui um monte De florzinha Aqui E vamos Abrir O nosso Quest book E ver se agora Finalmente Eu vou ganhar Minha recompensa Vou Vou ganhar Um desses Aqui Uau Que pobre Tá Mas antes Disso Deixa eu soltar As coisas Lá Senão não vou ter lugar Para pegar a recompensa Eu vou ter que estar bugado Então Vamos aqui Para o nosso Balzinho De flor do botânia Vamos soltar Isso aqui Aqui Pum 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 Tu vai Tu vai Tu vai Então isso aqui Drop Eu coloco aqui Water Chalk Living Wood Living Rock Aí aqui a gente Viu o que a gente Ainda vai fazer Qualquer coisa Eu pego Minhas coisas lá Tá Então eu vou ganhar Isso E eu escolho Mais Três Beauty Daisy Não tem porque ganhar Mais três Beauty Daisy Mas tudo bem Living Rock Living Wood Ou Floral Fertilizer Eu vou escolher Floral Fertilizer E vamos buscar A nossa recompensa Tá Tudo bem Vamos ver se a gente Abriu mais alguma coisa Uau Abrimos Sunshine Vamos fazer uma Day Bloom Money Spreader Não Aqui ainda não Sound Solution Isso aqui é interessante Horn of the Wild O Horn of the Wild Eu cheguei a mostrar isso No nossa série De Casal Craft Também Na verdade Casal de Bruxos Vamos ver se eu consigo Fazer isso aqui Horn of the Wild Eu faço com Dois Três Quatro Cinco E uma Pesture Seed Beleza Dá pra gente fazer isso Eu tenho Pesture Seed Sobrando aqui Pesture Seed Um Dois Três Quatro Cinco Horn of the Wild O Horn of the Wild Serve pra mim Colher as coisas Sem precisar Quebrá-las Isso Isso é muito Bom Isso é muito Bom Problema É que ela Acaba quebrando Coisas a mais Que talvez a gente Não quisesse Quebrar Tá Mas É bem interessante Há uma coisa nova Opa Quebrou até as coisinhas Aqui de trás Ó Ganhei Um monte de coisa Tá Tem que me dar conta De uma coisa Isso aqui Eu uso como iluminação Então eu não posso Deixar faltar luz Aqui Tá Então vamos Botar mais ou menos Aqui Pra não dar spawn de bicho Eu acho que aqui Mais ou menos Eu tô protegido Pronto Fiz o meu Hornet Agora eu vou conseguir Mais um monte de coisa Muito bom Tava precisando De Bonnie Mill Muito obrigado Liberou mais alguma coisa? Liberou Sunshine And Lollipops Eu tenho que fazer A Day Bloom Aí eu escolho A Day Bloom Ou A Night Shade Vamos começar a gerar Mana Então Aqui no nosso mundo Ó Ó Ó Ó Aqui deu uma Snowbell Muito legal E aqui deu uma Mandrágora Tá Vamos pegar então Nosso Bonnie Mill Ó Tem barulho de aranha Ó fora Falar em aranha Eu já tô com um monte de teia Deixa eu ver uma coisinha Tá por aqui? Ah Sabia Pelo barulho Venha 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 Medrosa Não tem mais ninguém? Não Então tu vai morrer Vem que eu quero sua linha Muito bom Muito bom Assim que eu tenho feito Eu pego ele Geralmente eu faço Só isso aqui Fico matando eles aqui Tudo Depois eu pego Ó Tem mais Bastante Jerk Aqui Mais uma linha Tá Então Bonnie Mill Tu vem pra cá Vamos já Levantar Essa Snowbell E a Mandrágora Já cresceu Tá Então vamos Já tirar Essa Snowbell Daqui E vamos Analisar Ela Vamos analisar A nossa Snowbell Beleza Mais uma Analisada Vamos ver se a gente Descobriu alguma coisa nova Aqui Barley Bela Dona Carrots Mandrágoras Snowbell Ah Snowbell Eu posso cruzar Com Water Atchoke Posso cruzar Com A semente Normal E posso cruzar Com Mandrágoras Tá Eu vou fazer Essas cruzas Tudo Offline Tá Pra gente Poder ter Aqui Depois E eu tô Dependendo Isso aqui Que eu não consigo Cruzar Eu vou Eu vou descobrir Pro episódio que vem A gente vai descobrir Voltamos A nossa Quest Eu tenho que fazer Uma Day Bloom Então Vamos lá Tempos de Casal Craft Day Bloom Como eu faço Uma Day Bloom A Day Bloom É feita com Duas pétalas Amarelas Uma pétala azul E uma pétala laranja A pétala laranja Tem aqui Duas pétalas Amarela Pronto E uma pétala Azul Qual azul Day Bloom Light Blue Então Vamos pegar aqui Light Blue Duas pétalas Amarelas Uma pétala Laranja E Uma pétala Azul E eu vou precisar De sementes E as sementes Estão lá No baú Soltei as sementes De novo aqui Então tá Vamos nós Balde d'água Já pega aqui Deixa isso aqui Não pode faltar Nunca Duas amarelas Uma laranja Uma azul Uma azul E Shilad Mirelli Pronto Temos uma Day Bloom Vamos abrir Nossa quest E aí Day Bloom Ou Night Shade Day Bloom Ou Night Shade Dia Ou Noite A Day Bloom Gera mana De dia A Night Shade Gera mana De noite Como eu quero dormir Eu vou pegar A Day Bloom Pronto Falar em dormir Deixa eu fazer uma coisa Que eu tô querendo Há muito tempo Ahn 4, 8, 12 Vamos fazer Três blocos De lã E vamos fazer Uma cama De uma vez Eu preciso dormir 1, 2, 3 E meu inventário Tá enchendo E meu inventário Tá enchendo De novo 1, 2, 3 Pronto Uma cama Cama Vamos Dormir E setar O nosso Ponto De Spawn Beleza Então Agora É dia Vamos Então Ver a nossa Próxima Quest Que provavelmente A gente Vai ter liberado Alguma coisa De geração De mana Beleza Spreading The Love Então tá Eu tenho que fazer 1 Diluated Mana Pool E 1 Mana Spreader Eu vou ganhar Uou Aqui eu posso ganhar Mais Night Shade É bom ter os dois Tá É bom ter os dois Diluated Mana Pool Se eu não me engano Eu podia fazer Uma crafting table E deixar aqui Porque isso vai ser Muito útil Pra mim Diluated Mana Pool Eu acho Que é assim Beleza E o Mana Spreader É isso aqui Com uma pétala No meio Não Deixa eu me lembrar Mana Mana Spreader É ao contrário Tudo bem Não Priamos cânico Temos aqui O nosso Mana Spreader E o nosso Diluated Mana Pool Beleza Detection Task Eu tenho que fazer Uma Mana Pool Tá O Mana Pool Eu jogo Diluated Mana Pool Dentro Do nosso Na nossa piscina de mana Normal Então tem que fazer Mais uma Tá Vamos colocar Então Isso aqui Vamos colocar Uma Mana Pool Aqui Vamos pegar Os nossos Day Bloom Tem que deixar Sempre um de espaço Beleza E vai estar Jogando Aqui O que eu podia Fazer Já Era fazer Aquela nossa Varinha Botânia Se eu não me engano São três São três Living Woods Para fazer E uma Pétala Deixa eu ver Se eu consigo Encontrar Aqui São três Living Woods Twig Living Woods Eu faço com dois Tá Dois Quatro Seis Eu tenho Quatro Então Vamos pegar Mais madeira E deixar Isso aqui Fazendo Bom Eu tenho que esperar Isso aqui Gerar Mana Tá Isso vai demorar Um pouquinho Então Quando a gente Viver com tudo Pronto Eu volto aqui Com vocês Mais uma vez Fez aqui Mais um pouquinho De Living Woods E eu tava vendo Uma coisa Tá Aqui vai Meu machado Não era isso Que eu tava vendo Eu tava vendo Outra coisa Vamos lá Então Pegar Pegar As coisas Que a gente Precisa Pra consertar O meu machadinho Vem pra cá Vamos consertar Aqui Meu matoque E vamos Pegar Esses Living Woods Daqui Ah Mas fala a verdade Gente Tá bonitinho Aqui o lugarzinho Né Tudo verdinho Quem diria Quem diria Eu tava olhando aqui As quests Tá E a gente tem que fazer Justamente O O negocinho Que eu falei Então vamos fazer Isso aqui tudo E já liberar Eu dei uma ajeitada Coloquei uma crafting table Coloquei um baú aqui Então vamos fazer Eu preciso de mais uma Mana pool Tá Vamos pegar isso aqui Eu preciso Um Dois Três Desses Beleza Um Dois Três E eu vou fazer Verde E eu tenho aqui o meu Wand of the forest Será que eu já consigo pegar Ó Consegui Tô cheio de floral Ah agora Ninguém me segura Nas flores Tá E a gente tem que acabar Ainda fazendo aqui O nosso Mana pool O que que isso aqui faz Eu posso ver Se tá vindo mana Daqui pra cá E a E direcionar Ele de um lugar Pro outro Tá Então Acredito que com essa mana Eu tenho Já consigo fazer A mana pool Beleza Então vamos jogar aqui O meu Diluated mana pool E eu tenho Um Mana pool De verdade O problema É que se eu quebrar Isso aqui Eu vou perder a mana Que tem aqui dentro Tem muita mana? Tem Um pouco Então Vamos temporariamente Deixar isso aqui Pra gente Fazer algumas coisas Eu vou colocar Esse mana pool Aqui atrás E eu vou pegar Isso aqui E vou jogar Pra Shift Pra cá Shift Pra cá Ah Control Ah É shift Não é? Mana Espeada Ah Aqui eu Passo Aqui eu recebo Aqui eu jogo Daqui Pra Cá Mais fácil Pronto Aqui Tá vindo Pra cá E agora Ele vai começar A encher Essa mana Na pool Aqui E depois Que a gente Gastar Isso aqui A gente Pode Refazer Isso Tudo Vamos lá Hidro Anjas Interessante É Hidro Anjas Eu consigo Mana Através De água Eu mostrei Isso aqui Também Na série Do casal De bruxos Tá Então Quem Ainda Não viu O casal De bruxos Confira Que é uma série Bem bacana Vai estar Na descrição A playlist Do casal De bruxos E é claro Que a gente Sempre fala Se vocês Estão curtindo Essa série Se vocês Querem apoiar Não esqueçam De deixar Um like Que isso É muito Importante Pra nós Daybloom Ou Nightshade Como a gente Já tem as Daybloom Eu vou pegar Um pouco De Nightshade Pra poder Também Ter a noite Né Ou pega Daybloom E faz tudo De dia Não Pega Nightshade Fica Que a gente Tem cama Mas eu preciso Da noite É Vamos ter os dois Mesclados Que isso Vai nos Ajudar Bastante Liberou Mais alguma Coisa Ó Liberou Soiled Plains Aqui Que a gente Faz o nosso Composto Olha só Olha só A gente Vai jogando Por isso Eu digo Tudo no seu Tempo Não adianta A gente Querer fazer As coisas Mais rápidas Sementes De essência Vai me dar Uma Ender Pearl Eu até Já imagino Pra que Que seja Isso E quatro Sementes De essência E a gente Tem o nosso Compost Bean Parece que é Jogo de Ark Vamos ver Aqui o Compost Bean Compost Bean Compost É mais fácil Eu faço Com seis Stick E três Meio bloco Muito fácil Muito fácil Muito fácil Eu quero fazer Isso agora Porque aí Três Meio bloco E varetas Então a gente Faz assim Uou Uou A gente Faz assim A gente Tem o Compost Bean Ótimo Provavelmente Eu vou Precisar De terra Pra colocar Aqui dentro Pra Transformar Isso aqui Na terra Que não Nasceu Nada Ainda Vamos Colocar Esse Compost Bean Aqui E eu Acho Que eu Coloco A terra Normal Aqui dentro É Não Não é Eu tenho Que colocar Alguma Coisa Aqui dentro Vamos ver Se o meu Livro Fala Alguma Coisa Compost Bean Crafting Task Garden Soil Eu tenho Que fazer Essa Garden Soil Que é Aquela Garden Que eu Queria Fazer Só que Deixa eu Ver se Agora Que eu Liberei Isso Ele Mostra Como se Faz Isso Garden Soil Ele 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 Só fala Que eu Preciso De terra E Do Composto Mas Talvez Isso Aqui Vai Me Fazer Alguma Coisa Não Sei Não Sei Tem Alguma Coisa De Craft Aqui Bom Eu vou Dar Uma Pesquisada Nisso Aqui Offline E vou Descobrir E no Episódio Que vem Eu falo Para vocês Como a gente Vai fazer O nosso Solo Especial Para a gente Poder Tocar Para frente O nosso Progresso Aqui No Nosso Mundo Em O Recomeço Gente Espero que vocês Hão gostado De mais Esse episódio Se vocês gostaram Não esqueçam De deixar Aquele like Aquele favorito Compartilhem O vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Facebook Twitter Google Plus Isso é muito Importante Para a gente E claro Se você ainda Não for inscrito No canal Inscreva-se Para poder Acompanhar Todos os nossos Vídeos Não só Dessa série Mas de todas As séries Que a gente Faz por aqui Tá gente Por hoje Era isso Ficamos por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Like favorito Sempre Tchau Tchau